Levante o lenço, agora, e diga comigo, Senhor Jesus, ao Senhor eu apresento este lenço, onde eu usar, milagres acontecerão, está ligado na terra e no céu, em nome do Pai, dobra o lenço uma vez, em nome do Filho, dobra o lenço outra vez, em nome do Espírito Santo, dobra o lenço outra vez, levante este lenço dobrado agora aqui para o altar, pode fazer um pedido a Deus, faça um pedido, um pedido ao Senhor Jesus agora, faça um pedido ao Senhor Jesus, porque nós ligamos na terra e no céu, ligamos na terra e no céu, vamos fechar as portas de tudo aquilo que é maligno, meu Deus, e as portas do céu estejam abertas para nós.